O patrono dessa capela é São João Paulo II. Ele tem uma frase que ele diz assim, Deus se inclina, se rende ao humilde, mas se afasta do arrogante e do orgulhoso. Na verdade, não é porque Deus se afasta, é porque o próprio arrogante, orgulhoso, ele pensa que não depende de Deus. E a patrona da outra capela que nós temos aqui na paróquia, a Santa Terezinha, ela tem um ensinamento da infância espiritual. O que é a infância espiritual de Santa Terezinha? Santa Terezinha fazia uma comparação. Olha, na vida biológica, se a gente olhar, quem tem filho aí, que está crescendo, ou seu filho já cresceu, vocês observam isso. Na vida biológica, natural, o que acontece? A criança, ela começa dependendo de alguém. Ela depende da mãe para ser amamentada, ela depende da mãe e do pai para começar a caminhar. Conforme ela vai crescendo, a mãe, o pai, avô, avó responsável, tem que estar perto da criança. Depois, quando a criança vai crescendo, se torna adolescente, ela vai adquirindo um pouquinho mais de autonomia. Quando se torna adulto, tira a CNH, começa a dirigir, começa a estudar, às vezes vai morar fora, vai adquirindo ainda mais autonomia. Então, o que que Santa Terezinha ensina? Na vida biológica, natural, a pessoa vai, primeiro ela começa dependendo, mas depois ela vai adquirindo autonomia, à medida que ela cresce. Na vida espiritual, diz Santa Terezinha, o movimento é contrário. Quanto mais eu me aprofundo na vida de fé, quanto mais eu me aprofundo na vida de oração, mais eu reconhecerei que eu dependo de Deus. É o movimento contrário. Essa é a infância espiritual. Ser criança, espiritualmente falando, é depender de Deus. É isso que Santa Terezinha nos ensina, é isso que São João Paulo II nos ensina, e é isso que o próprio Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, nos transmite. Nós precisamos depender dele. Nós precisamos depender da Santíssima Trindade. E reconhece quem depende de Deus, aquele que é pobre e que é humilde em espírito. Aquele que sabe que não basta a si mesmo. Aquele que sabe que no fundo, no fundo, o que é bom é graça e misericórdia de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nessa liturgia de hoje, vamos pedir a Jesus, presente na Eucaristia, já se fez presente na palavra, se fará presente na Eucaristia. Vamos pedir a Jesus, que no meio de uma sociedade do século XXI, com tantas propostas, com tantos ídolos, com tantos deuses, com tantos que se julgam, que bastam a si mesmos, vamos pedir a Jesus, que nos ajude a reconhecer, que nós dependemos dele. Que nós dependemos da palavra que ouvimos, que nós dependemos da Eucaristia.